Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como eu havia dito sempre que tiver um rework assim que modifique realmente as esquilos do campeão eu vou trazer um vídeo específico sobre o rework e estamos aqui com a popzinha velho popz é um campeão que acho que a maioria gosta, a maioria curte sem ter um, aquele, como fala, aquela apreciação pelo campeão eu gosto muito da popz, em gostei dela mesmo na versão antiga, mas vamos lá passiva da pop, o ataque básico de popz arremessa seu broquel, recebendo com acento de alcance e 70 de dano mágico adicional tem aí 18 segundos de tempo de recarga o broquel aterrissa em um local próximo e popz pode apanhá-lo para receber um escudo que absorve 134, no caso 15% da sua vida máxima de dano por 5 segundos os inimigos podem pisar no broquel para destruí-lo, o broquel retorna automaticamente a popz e o ataque abater o alvo então o seu ataque básico ganha uma distância, ganha uma certa distância quando você está com a passiva então você manda aqui e vem aqui e você ganha um escudo então a partir daí o seu ataque básico logicamente se torna normal, se torna melee de novo até que a sua passiva retorne, correto? o que aqui é o choque do martelo, pop golpeou o chão causando dano vamos lá, 100 mais 5% mais 6% 100 mais 5 mais 6% da vida máxima do inimigo com dano físico, deixando a área instável a área reduz a velocidade de inimigos dentro dela em 30% e uma erupção ocorre após um segundo causando dano inicial novamente choque do martelo causa 80% de dano a troca então vamos lá, você manda a martelada aqui e ele toma o dano de volta ou seja, você bate, você toma o dano inicial e toma o dano da volta dá um dano absurdo o W, presença inabalável, passivo pop recebe armadura e resistência mágica, 12% da armadura e resistência mágica esse efeito é dobrado se pop estiver com menos de 40% de vida ativo pelos próximos 2 segundos e meio, pop recebe 27% de velocidade de movimento enquanto presença inabalável estiver ativa, ela interrompe avanços rápidos de inimigos em uma área ao seu redor causando dano mágico então você ativou aqui ei, o cara não andou, mano pô, tinha que ter andado, velho vou ativar e tu vem para cima de mim batendo vamos lá vamos lá, vamos lá o tempo de recarga o tempo de recarga da pop continua alto vamos lá ué, não ativou por que que não ativou ok tem que ficar mais longe eu não tinha testado em outro, contra outro champion ainda, então talvez seja isso vamos lá vamos lá de novo vocês viram que não funciona vem aaaah ela interrompe avanços rápidos de inimigos em sua área ao seu redor não entendi não entendi vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha lá não está interrompendo não bug? bug? bom, não sei só sei que era para dar um bup knock up knock up no cara e não está dando não sei se é algum bug ou algo de errado está sendo feito mas enfim vamos para o ué se alguém souber por favor me responda é alguém me responda aí como que faz vamos lá olha lá não está não está acontecendo nada maravilha vamos para o ué então se alguém souber como funciona me fala aí nos comentários investida heróica pop dá um encontrão e o inimigo causando dano físico e os carrega consigo se pop carregar o álcool contra o álcool terreno o inimigo recebe dano físico adicional e atordoado por 1.6 segundos então é isso aqui você toma aqui ativa vamos ver se agora vai e não vai não tem jeito o W dela não está fazendo o que era para fazer eu vi alguns vídeos do PBE e era para ela estar fazendo isso o E não mudou muita coisa eu acho que continua praticamente a mesma coisa de como era antes e vamos aí então para o R que é ultimate primeira conjuração pop canaliza por até 4 segundos reduzindo a própria velocidade em 15% segunda conjuração pop golpeia o chão emanando uma onda de choque que causa dano físico a inimigos ao redor do primeiro campeão atingido e arremessando-os por uma grande distância em direção a sua plataforma de invocação o comprimento e a distância do empurrão da onda de choque aumentam com a duração da canalização inimigos ficam inalvejáveis enquanto estiverem em deslocamento então vamos lá tentar dar uma ultada no cara aqui ó ó ihul é mano o cara com uma boa distância falaram que dava para chegar na base mas eu acho que já devem ter mexido nisso aqui se você soltar muito rapidamente se você só dar um uma batida rápida só apertar e bater você vai dar só um knock up no seu inimigo ok então é vamos lá vai ativa 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 não está ativando é eu acho que está bugado aconteceu alguma coisa enfim é então você dá só um knock up muito bom aí para a ult do Yasuo e coisas do tipo mas o legal é você mandar os caras para PQP mesmo é no caso de fazer um dragão um barão ou coisa do tipo ok é isso rapidinho rápido curto apenas mostrando aí as habilidades da pop não sei por que que esse esse W não está funcionando realmente não está funcionando era para dar uma interrompe avanços rápidos era para dar um né um puluzinho no cara mas não está dando não sei por que então por favor me respondam por que aí nos comentários ok então a gente se vê na próxima fui eu não sei Vamos lá.